Nothing more for you Programa Variedades hoje aqui no Galpão No dia do show dos irreverentes cantores sertanejos Gino e Gino No programa Variedades sempre bem com a vida Aqui no Galpão com Gino e Gino Pra você Eu continuo aqui no Galpão Hoje no dia da presença ilustre de Gino e Gino A rapaziada que tem uma trajetória muito bonita na música sertaneja E mais uma vez aqui Porque vocês já tiveram outras vezes aqui né Um abraço ao telespectador Mais uma vez Eu nem sei quantas Mas umas 4 ou 5 vezes Que já tivemos aqui E graças a Deus com saúde e feliz Por estar mais uma vez aqui Verdade E o sertanejo ele tá sempre inovando né Surge gurizada nova e tal Mas rapaziada das antigas tá sempre em atividade né É tudo bem A gurizada nova tá aí Que é uma música boa né Tudo dançando também Do sertanejo universitário aí E o sertanejo raiz é com nós mesmo E hoje mais uma vez aqui No Cuiabá Nessa casa Já acho que é a segunda ou a terceira vez Que a gente vem aqui Tá super lotado né Exato E daqui a pouco nós estamos lá fazendo a festa aí Agora tem algum projeto já agora pra esse ano Que o ano tá acabando agora já Praticamente o ano acabou Tem algum projeto já pro início de 2017? Eu acho que agora nós vamos dar uma quietada Arrancar umas minhocas E pescar algumas coisas por aí Pescar o que? Pescar... não sei Tem vários tipos de pescaria Tem vários tipos Mas eu acho que Um barranquim de rio Nem que não pegue nada Mas é bom pra cabeça É verdade Só pra relaxar né Relaxar Qualquer mensagem que você deixa pra galera de Cuiabá Que curte o trabalho de vocês Todo o estado de Bato Grosso Tá assistindo vocês agora Essa galera de Cuiabá Desejar pra eles muita saúde Muita paz E continua Sendo fã de Ginigeno Como sempre foi né E aproveitar Que a gente tá aqui E desejar pra eles Agora um Feliz Natal né Que tá vindo aí Feliz Natal a todos Próximo ano novo também Cheio de paz e alegria Felicidade É o desejo de Ginigeno Qual a mensagem de final de ano meu querido? Que tenham todos paz Procura ter paz Com Deus no coração Porque se você tiver paz O resto Corre atrás É mais fácil Feliz Natal Feliz Ano Novo Que Deus abençoe a todos nós Um pouco de juízo Pros homens lá de Brasília né Que decidem a nossa vida né Os políticos tão lá né É mas aquilo ali A gente já acostumou Juízo tem não Juízo tem não E eu continuo aqui no Galpão Na presença ilustre De Ginigeno Pra você Eu tô cansado Eu tô cansado Eu tô cansado Eu tô cansado Cair e levantar Cair e levantar E mandar poeira E ir pra frente E hoje estamos aqui Nesse belíssimo show De Ginigeno Quero parabenizar Todos os amigos Lá É Que está aqui Juntamente conosco Nesta peça Tão maravilhosa Pra curtir E se emocionar Com a dupla Mais sertaneja 40 anos De sucesso Ginigeno E eu É uma satisfação E uma alegria De estar aí Juntamente com o Ginigeno E apresentando Esse belíssimo show No Galpão Quero parabenizar o Pino Quero parabenizar também Roberto Pransa Você Esse grande companheiro E toda a Vazia Grande Todo o Mato Grosso E estamos juntos E misturados Eu continuo aqui no Galpão Hoje no Dia de Ginigeno Toda a minha amiga Pino Popular Xiru Pino O Galpão Esse ano Foram grandes eventos Pra final de ano Tem vários também E já pro ano que vem Tem muita coisa agendada Né Pino É isso aí João Nosso abraço Em nome do Galpão Aos amigos do programa Nosso amigo João de Oliveira Aqui Temos aí no próximo Agora dia 3 Sábado próximo Bruno Marrone E dia 10 Encontro das patroas E dia 21 de janeiro Pra iniciar o ano 2017 Léo Magalhães Novamente no Galpão Muita gente Prestigiou esse ano De 2016 Quer deixar uma mensagem Pra seus clientes E parceiros Graças a Deus Tudo bem parceiro Tudo tranquilo Os amigos Sempre colaborando Pra gente do Galpão Sempre presente Um abraço E obrigado A todos os amigos Clientes do Galpão Todos os amigos Clientes do Galpão E eu continuo aqui Com o meu amigo Chiru Granibino Da você Nothing more for you Tchau Tchau Obrigado.